Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão É com a proteção de Deus É com o amor de Jesus Cristo O homem de Nazaré Com as bênçãos dele Do querido, amado, santo brasileiro Primeiro santo brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Que eu, cantor brasileiro Maranhense E o meu querido padre Armênio Nogueira O padre de Frei Galvão Iniciamos mais esses 15 minutos De devoção De amor E quando a gente inicia Padre Armênio convida Todo o Brasil, cristão, católico, devoto de Frei Galvão Para rezar a oração de Frei Galvão com a gente Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro santo brasileiro E juntos dizer sua oração Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça recebida Por um devoto de Frei Galvão As cartas chegam cada dia mais No Mosteiro da Luz, querido padre Armênio É sinal de que Este momento de fé e oração Padre Armênio e Cláudio Fontana Que a nossa Ultrasfarma Nos deixa levar Nos lares de todo o Brasil Toca o coração das pessoas E aumenta cada dia a devoção Pessoas mandam cartas Muitas para o Mosteiro da Luz Contando seus milagres Contando suas graças alcançadas Pedindo pílula de Frei Galvão E a gente fica feliz, não é padre Armênio, querido? Muito feliz Muito feliz a gente fica E quem sabe não é a carta sua Que eu vou ler agora Você recebeu um milagre Uma graça querida Escreveu para o Mosteiro As irmãs receberam tua carta Colocaram no cesto de orações E depois nos entregaram Aqui estou eu Para ler A carta que você escreveu Para Frei Galvão E essa cartinha Querido Padre Armênio Nogueira Padre de Frei Galvão Essa cartinha Vem lá de Curitiba No Paraná O senhor conhece Curitiba Padre Armênio? Conheço até Fiquei num seminário lá Três meses O seminário dos Legionários de Cristo Lá na rua Brasília O Cuncuma Ali naquele bairro De Santa Felicidade Fiquei três meses lá Depois de ir para São Paulo Mas conheço muito bem lá Cidade linda Quantos anos já fazem isso Padre Armênio? Onze de Padre Sete de Semem Uns vinte anos mais ou menos Senhora novinho Menino Bom Padre Armênio Que bom Que nós possamos ler As cartas que as pessoas escrevem Para Frei Galvão Como disse Essa cartinha Vem lá de Curitiba No Paraná Foi escrita pela senhora Aparecida Tati Raposo Moradora na rua Desembargador Mota Número tal Apartamento tal E ela começa dizendo assim Queridas irmãzinhas do Mosteiro da Luz Paz e bem É a saudação franciscana Não é Padre Armênio? Sim, paz e bem Me chamo Benedita Aparecida Tati Raposo E gostaria de agradecer do fundo do meu coração Pela graça que eu recebi este ano Através da novena das pílulas de São Frei Galvão Que eu fiz com muita fé E ela disse Continuando Pois eu tinha um nódulo no meu rim direito O que me deixou muito preocupada Em uma das minhas consultas de rotina Anual O médico urologista Me pediu que eu fizesse novos exames Para que ele pudesse acompanhar o nódulo E após eu ter realizado os exames Retornei ao médico E foi quando eu vi que eu Eu acabara de receber um milagre Não havia mais nada em meu rim direito Não havia mais nada Estava tudo normal comigo No período dos exames Eu fiz a novena de São Frei Galvão com muita fé Tomei as pílulas com muita fé E recebi esta graça Recebi este milagre em minha vida Não tenho mais o nódulo no meu rim direito Obrigado Jesus Cristo Obrigado Frei Galvão Meu nome Meu nome é Aparecida Tati Raposo Morador aqui na rua Desembargador Mota No Merutau Daqui de Curitiba no Paraná Viva Frei Galvão Viva Essa carta a gente nem tem o que falar É só simplesmente agradecer Primeiro agradecer a você Que criou a sua fé no Frei Galvão Que você acreditou que ele fosse capaz De te dar a cura no seu rim E você fez a novena Rezou e está aí o resultado Graças a Deus Mais uma brasileira aí de Curitiba Você que agora nos ajuda A divulgar Frei Galvão Através da experiência da tua vida A cura e a restituição da sua saúde Parabéns para você e a sua família Tenha fé Acredite Ela estava com um nódulo no rim Quantas doenças graves Não é Padre Armênio? Muitas E a gente vê aqui Quantas graças de doenças ruins Que o nosso Frei Galvão Vai intercedendo junto de Deus É ter fé São pessoas com doenças como câncer Doenças piores Câncer ósseo Gravíssimas Acreditam Pedem a intercessão de Frei Galvão Ô meu Frei Agora meu Frei Galvão Querido Eu peço ao Senhor Que nesta hora Seja, seja Meu intercessor Junto a Jesus Traga ao meu corpo Esse corpo doentinho Febril Cheio de dores Se contorcendo De dores e Angústias Eu quero e preciso Da paz, do teu amor Da tua luz Jesus Eu peço a Frei Galvão A intercessão É nesta hora Nesta madrugada Agora Eu começo a crer Eu começo É Cláudio Fontana É o Padre Armênio Que estão aqui me sacudindo Hein Padre Armênio Sim Queremos despertar em você O amor O carinho E o desejo De conhecer o nosso Santo Brasileiro Frei Galvão Frei Galvão Tem que ser amado Conhecido E venerado No nosso Brasil Porque ele é o primeiro Santo Brasileiro Esse título Ninguém mais tira dele Primeiro Santo Brasileiro Santo Antônio De Santana Galvão Ouça agora Brasil Ouça agora Com amor Com carinho Evangelho do dia Na voz dele O Padre de Frei Galvão Querido Padre Armênio Nogueira Você sabe que hoje Nesta segunda-feira Da Semana Santa Ontem celebramos O Domingo de Ramos Quando Jesus Entra em Jerusalém E é acolhido Com aqueles ramos De Palmeira De Oliveira E hoje ele vai Na casa de Lázaro Que ele tinha Ressuscitado E a sua irmã Marta e Maria Estão lá E Maria Unge Jesus E enxuga Aquela unção Do óleo Nos seus pés Com seus cabelos Isso quer dizer o que? O corpo de Jesus Que foi ungido Depois da sua morte Preparando para a Ressurreição Então que a gente Viva Esses dias Da Semana Santa Principalmente A quinta A sexta E o Sábado Dia da Paixão Morte e Ressurreição Como o núcleo Central da nossa fé O próprio São Paulo Diz Se Cristo Não tivesse Ressuscitado A nossa fé Seria uma mentira Participemos Bem desses dias Para cantarmos No Sábado O Aleluia Cristo está vivo Padre Amênio Falando agora E eu lembrando Quando eu fui Com a outra fama Eu e a Malu Minha esposa Nós fomos na peregrinação Lá na Terra Santa Quando passamos Da casa de Lázaro O Padre Amênio Conte Conte para nós Rapidinho aí A sua emoção A emoção é muito grande Porque a gente Saber O guia Que estava com a gente Ele dizia assim Olha A gente não sabe Em qual lugar Aqui dessa casa Desse cômodo Que Jesus sentou Mas foi aqui Que a coisa aconteceu Então a gente Primeiro lia na Bíblia O que tinha acontecido E depois visitava É uma experiência Quem tiver oportunidade De ir na Terra Santa Vá Porque a gente volta Mais rico na fé Conhecendo os lugares Que a Bíblia fala E eu quero dizer As pessoas Que estão nos assistindo Agora São São clientes Aqui da nossa Outra Fama E que o Cílio de Oliveira Outra Fama Levou Naquela peregrinação Há dois anos atrás Eu fui junto com ela Com a Malu Um dos momentos mais lindos Da minha vida E da minha esposa Malu Muito bonito Muito querido Um abraço A todos vocês Temos saudades Daquela caravana Maravilhosa E quem sabe Com o Mosteiro da Luz Em outubro Possamos fazer Uma nova caravana Quem sabe As irmãzinhas Estão todas animadas Do Cílio de Oliveira Vamos ver Se isso acontecer Muitas pessoas Serão convidadas Para ir com a gente E lá você cantou O Homem de Nazaré Cantei O Homem de Nazaré Na terra dele Na terra dele Lá em Nazaré A maior emoção Cantei a capela Após a missa O padre Que naquele momento Viajou com a gente Diz Cláudio Fontana Canta O Homem de Nazaré Nós estamos aqui Em Nazaré E eu cantava Ao final da missa Ah meu Deus Um dos momentos Mais lindos da minha vida Se não mais lindo Né Bom padre Armênio Querido Nós vamos parar agora Para ouvir um pouquinho Você também com a gente Um recadinho da outra fama Na voz dela A querida Marília Gabriela Nosso corpo é uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa E todos os dias Nós estamos aqui Eu Devoto de Frei Galvão Cantor E compositor Cláudio Fontana Maranhense Daquele tempo Da Jovem Guarda Ah meu Deus Que bom Que Deus me dá A felicidade De poder testemunhar Ainda estou vivo Agora dia 14 de junho Que vem Eu vou completar 70 anos É Aquela nossa Jovem Guarda Está toda na melhor idade Né Olha como eu estou aqui Eu estou legal Não estou tão quebrado Não né Padre Armênio Não E acho que é bom A gente falar Para os nossos telespectadores Do teu programa Da Jovem Guarda Também É verdade O Sidney me diz Fala Cláudio Pode falar Acho que é bom Na nossa TV Outra Fama Todo santo dia Lembre Relembre comigo também Né A vida É bom Saudades Bonitas Merecem ser recordadas Eu apresento o programa Cláudio Fontana Lembrando os bons momentos Da Jovem Guarda Né Recebo convidados Né Pessoas que você gosta Cantor Demetrios Né O Fábio Estela Todos já vieram aqui Cláudio Roberto Quantos cantores Já estão passando E vão passar Vou convidar a todos E qual é o horário do programa? É de uma às duas da tarde Na hora do almoço Após o almoço Todos os dias Padre Amém De segunda a sexta De segunda a sexta-feira Então vamos também assistir Acho que é importante Tá bom Porque a música é uma alegria também É verdade Santo Agostinho dizia Que quem canta reza duas vezes Não é nem? É verdade Então o Homem de Nazaré Fez muita gente rezar Mais de duas vezes Com certeza São 42 anos Que o Brasil Canta Jesus Cristo O Homem de Nazaré Que é a minha canção A letra e a música De minha autoria É Canta essa canção É uma evangelização musical Como Roberto Carlos Fez a canção Jesus Cristo Você que me ouve aí Nunca cantou Jesus Cristo? Lógico que já E essa O Homem de Nazaré? É Esse foi o presente Que Deus me deu Tudo que ensinou Vamos seguir com fé O Homem de Nazaré É isso que o Cidro de Oliveira faz Ele segue com fé É o Homem de Fé Ele evangeliza Com essa Essa empresa linda Grandiosa Chamada Ultra Farma E dá chance a nós Ao Padre Armênio E a mim Leigo Divulgador Do amor e devoção Afri Galvão De irmos a todos os lados do Brasil Não é Padre Armênio? Isso também E também parabenizar o seu Sidney De resgatar o bom tempo Que foi a Jovem Guarda Com certeza Que acho que você fazendo esse programa É fazer quantas pessoas relembrar O que foi a Jovem Guarda O movimento musical brasileiro Que foi muito bonito Muito bonito Comandado pelo querido Roberto Carlos A Vanderleia e o Herá Muito obrigado Padre Armênio Parabéns pelo Sidney Pela iniciativa do programa do Cláudio Sobre a Jovem Guarda Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Eu faço o meu trabalho de cantor E a noite estou aqui Testemunhando a minha fé em Jesus Cristo E no meu querido O Homem de Nazaré Jesus Cristo E no meu querido Santo Antônio de Santana Galvão Padre Armênio Quando a gente chega ao final do programa O Senhor Dá aquela bênção querida Que o Brasil espera A bênção de Frei Galvão Vamos dar uma bênção hoje Para todo mundo E estou pensando aqui Esse pessoal da Jovem Guarda Que ainda está vivo Sim, graças a Deus Graças a Deus Que estão aí com você no programa E que tenha muito sucesso O teu programa Que eu sei que as pessoas Que viveram essa fase musical Que Deus abençoe a todos vocês Então para vocês hoje a bênção do Frei Galvão Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vi lhe pedir A cura para mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Frei Galvão vai nos ajudar Vai ajudar você Creia, tenha fé, acredite Vamos chegando ao final do programa de hoje Como chegando ao final Padre Armênio sempre diz Levante a mão junto com a gente Olhe para o Frei Galvão E vamos dizer junto A bênção Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão O que Deus abençoe foi Que Deus abençoe a todos vocês Amém.